Salve galera, hoje no TJ tem entrevista, entrevistarei ele, ele que é maléfico, ele que conduziu as aventuras com Majin Buu É ele mesmo, um vilão, não tão poderoso em força, mas sim de magia, estou falando unicamente com ele É, ele, Babidi, é isso mesmo, Babidi, eu gostaria que você apresentasse aí, né Essa entrevista vai ser por teleconferência, vai ser, como se diz, como ele está no outro lado do universo Então não tem como fazer presencialmente, né, devido a situação, nós temos aí o Babidi hoje sendo entrevistado Babidi, se apresente aí pra nós, o que você acha aí, o que você achou do Dragon Ball Super E me conte aí, nos contos, o que você acha aí que se deveria ter uma continuação e se apresente um pouco para nós Beleza? Vamos lá Olá TJ Gameplay Tudo tranquilo com você, meu nome é Babidi E o meu pupilo se chama Majin Buu É, eu tô aqui no outro lado da galáxia, porque na verdade eu fui destruído, né, na temporada lá Então, é, o que eu acho do Dragon Ball Super Eu acho que é algo muito bom e devia continuar É, pena que eu morri na saga do Dragon Ball Super, do Saragão Z, né Porque eu não era tão poderoso e eu morri com o Majin Buu Mas que desgraçado Mas enfim, né É, eu não sei Eu sou um feiticeiro Poderosíssimo Mas em força sou muito Um fraquinho Muito mesmo Enfim, né Eu não sei muito o que falar É, essa aqui é a minha primeira visa aqui Eu sou muito meio tímido Mas vamos que vamos Bora para as próximas perguntas Que eu nem sei responder certo É, Babidi Eu gostaria de saber, Babidi, por quê? Qual era o motivo do seu pranto? É, o motivo do seu pranto Que você queria Que você trouxe um Majin Buu à vida, né É, porque Meio sem lógica Tipo, você Trazer alguém para destruir tudo E onde é que você ia morar É, essa é a minha dúvida Porque É meio estranho, né Não sei se você Gostaria de ter servos Não sei, servo caveira Mas Eu gostaria de saber Por que essa atuação sua Nesse caso aí Para Destruir todo mundo Transformar Jin Buu E Daburá E o Daburá É Se converteu depois Quando foi para o paraíso Mas enfim, né Gostaria de saber Para que Que você queria destruir tudo O Os senhores Kaiôs Coitados lá Tinha um planeta E você Acabou Derrotando todos Só ficou Supremo Senhor Kaiôs Que era o mais fraco De todos Eu gostaria de saber Ô Babidi Qual é a sua opinião Sobre isso O que você pensa Qual é o motivo Do seu pranto Você não sabe o que é pranto É o marido da pranta Vamos lá Vamos lá O motivo do seu pranto Vem Bora Babidi Responda Aí Então TJ Gameplay Na verdade É sem motivo Eu só queria Vingar O meu pai É É isso mesmo Eu só queria Vingar O meu pai E Dessa situação Que Ele foi morto Mas eu também Queria destruir Tudo O universo Então É Mais ou menos Mais ou menos Era só Isso é o pranto É O pranto Que você gostaria De saber Esse é o pranto Então Eu não tenho Muito o que dizer Eu só queria Vingar Ele Mas eu também Gostaria de Fazer a minha parte E Destruir Tudo No universo É Minha voz Está começando A ficar Diferente Também Então É Isso Eu não quero Mais falar De nada Eu só quero Falar Com o meu amigo Daburã Então Eu vou me Despedindo Aqui Dessa entrevista Bosta Que eu fiz Aqui Valeu Então galera Hoje Recomecemos a nossa Entrevista TJ Com Entrevistados Além do seu Limite Você nunca Viu Nenhuma entrevista Esses Esses personagens Aí Então Quero agradecer A todos Que assistiram A grande entrevista Que tivemos Com o Bob D Não foi Uma grande Entrevista Foi Mais um Mais um Mais um Mas Foi um Conteúdo Para vocês Quero agradecer A todos Deixem um Like Compartilhem o Vídeo Espero que Isso dê Uma upgrade No canal Dê uma melhorada Com o Youtube Que Ajude O TJ Divulgando Esse vídeo Para outras Pessoas Então Quero agradecer A todos Que deixaram Like Compartilhar O vídeo E se inscrever No canal Então Falem Para os seus Amigos E vejam A entrevista Com o Bob D Muito obrigado Foi uma entrevista Curta E fiquem Com Deus Até A próxima Entrevista TJ Muito obrigado E fui